Seja bem-vindos no meu canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é o que essa pessoa acha do meu silêncio? Gente, o que essa pessoa acha do seu silêncio? Dessa vez você que está calada ou calado, você que está afastado, vamos ver o que essa pessoa acha? Canal Enigma do Oriente, hein? Deixe o seu like, coloque no comentário o que você acha do canal, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal que é muito importante. E vem, vem para a nossa família. Lembrando a vocês que eu fiz uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Sem necessidade de marcar uma consulta. E também temos a consulta por videochamada, que é sempre a mais indicada. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer trabalho, especialidade, amarrações amorosas. O que essa pessoa acha do seu silêncio, gente? Caramba, hein? Que pergunta! Bom, vamos descobrir juntinhos aqui. Você se afastou, você cansou. Vamos ver se essa pessoa, o que essa pessoa acha sobre isso? Canal Enigma do Oriente. Olha, coloque esse vídeo aí no WhatsApp, nos grupos, coloque nos grupos do Facebook aí. Por quê? O canal crescendo, quem ganha é você, tá gente? Quanto mais o canal cresce, mais vídeos novos no canal, no canal vai ter, entendeu? E com isso a gente consegue sempre ajudar o maior número de pessoas, tá bom? Simples assim. Diga o seu estado, seu país, a cidade. Você é corujete da onde? Fala aí. Bom, eu desejo a todos um ótimo dia, uma ótima noite ou uma boa madrugada, gente. Canal Enigma do Oriente, agora o recadinho do coração, vamos ver aqui. Mentaliza a pessoa, hein? Vamos ver aqui, ó. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Gente, baralhinho roxo, opção 3. Baralhinho azul, opção 2. E o baralhinho branco, opção 1. Faça a sua escolha, mentaliza aí. Eu vou dar seguimento pro vídeo não ficar comprido, que aqui, ó, são vídeos diretos e rápidos, tá bom? Pra quem escolheu a opção 1, baralhinho branco, o que essa pessoa acha do seu silêncio? Ó, você está no caminho cheio de espinho, mude a rota. O universo tá falando pra você o quê? Pra você mudar de estratégia, tá, gente? Vamos ver aqui o que essa pessoa acha do seu silêncio. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá? Você que escolheu aqui a opção número 1, hein? Então, pessoal, o que essa pessoa acha do seu silêncio? O seu silêncio tá achando, tá fazendo essa pessoa pensar que realmente você terminou tudo de uma vez mesmo, tá? Essa pessoa tá achando que você não tem sentimentos por ela, tá? A pessoa tá com a cabeça muito mal por causa disso, tá mais fria. Tá achando você mais fria, você distante. Parece que a maioria aqui brigou, tá? Era um relacionamento que você já tinha alguma coisa com essa pessoa. Era um relacionamento já sólido, fixo aí. Pra maioria das pessoas. E você mexeu demais com essa cabeça, com a cabeça da pessoa. E ela tem dúvidas se você tem sentimentos por ela ou não. Por outro lado, o que você fez, despertou ainda mais amor nessa pessoa. E essa pessoa, ela pensa demais em você com muita saudade. Pensa em te mandar mensagem, em te procurar. Parece que houve fofoca no relacionamento de vocês aí, pessoas. Estão fazendo fofoca ou fizeram fofoca. Mas eu vejo que essa pessoa acredita ainda que pode ter um relacionamento com você ainda, tá, gente? Mas o seu silêncio, o que ele fez com essa pessoa, é simplesmente você mexeu muito com a mente dessa pessoa aí. E ela acredita que, por enquanto, você pode estar desgostando dela. Mas lá no fundo, ela vai tentar se mexer pra poder resolver essa questão. Mas ela acredita que você ame, porém ela tem dúvidas, tá? Ela acha que, ela morre de medo se você conhecer alguém. Ela fica pensando, será que aquela pessoa tá com alguém? E isso aí deixa ela muito mal. Aonde ela vem ficando com saudades. E pensa em te mandar mensagem e veja o que vai mandar, tá? Aqui, gente, a sua estratégia, o universo pede pra você mudar. Pra você não perder essa pessoa. Porque, de repente, essa pessoa pode jogar tudo pro alto mesmo, achando que você não tem mais sentimento por ela, tá? Mas aqui, você tem que fazer o que você achar melhor. Só tô te dando o recado do universo aqui, tá? O que essa pessoa acha do seu silêncio, gente? Bom, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia. Especialidade Amarrações Amorosas. Tem uma promoção de respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Gente, deixa o seu like no canal, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações, tá bom? Vamos lá, gente, na opção número 2. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Tenha cuidado, não confie em tudo que é bom demais. Ou seja, gente, o universo tá falando o que pra você? Tome cuidado com essa atitude. Você tá achando que tá sendo bom demais, mas toma cuidado. O universo tá conversando com você, tá? Vamos dar início aqui, saber o que essa pessoa acha do seu silêncio. Canal Enigma do Oriente, tá, pessoal? Deixe o seu like, deixe o seu comentário nos vídeos, compartilha. Vamos lá. Pra quem escolheu a opção número 12, o que essa pessoa acha do seu silêncio? Olha, o seu silêncio aqui vai fazer essa pessoa pensar ainda mais em você, como já está fazendo. E ela pensa em mandar uma mensagem pra você pra quebrar esse silêncio. Porque essa pessoa não quer te perder, ela quer trazer uma harmonia pra relação de vocês aí. Aqui a saudade é muito grande, tá, gente? Essa pessoa já tá sentindo muito a sua falta. Pra maioria aqui tá dando certo o que tá sendo feito, tá? Você só tem que tomar cuidado pra você não prolongar muito isso aí. Eu vejo que essa pessoa aqui, pra quem tá separado, ela vai dar um jeitinho de consertar as coisas. Te vigia, procura saber com quem você tá, o que você anda fazendo. Tem muita saudade. À noite essa pessoa pensa demais em você. Tem sentimentos por você, sentimentos verdadeiros, tá? E agora ela tá reconhecendo realmente o que ela sente por você. Ela tá descobrindo que o amor dela é mais forte do que ela imaginava. E com isso essa pessoa vai querer te assumir pra um relacionamento mais sério. E não demora, gente. A pessoa descobriu que tem amor por você, tá? Opção número dois aqui, muito forte. Esse seu silêncio realmente tá servindo pra essa pessoa ficar mais apegada a você. Gente, não tem como combinar com todo mundo porque são muitas pessoas. Por isso que eu sou repetitivo em falar pra vocês. Não combinou, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade, amarrações amorosas. Tem uma promoção onde respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e ative o sininho, gente. Segue o nosso Instagram, Enigma do Oriente, também, que tá arrebentando. Bom, opção três. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Cuidado! Os agarros e a fertilidade estão em alta. Essa pessoa tá pensando demais em você com o seu silêncio aí, tá, gente? A pessoa já tá pensando nos momentos íntimos de vocês, nos momentos bons pra quem já teve alguma coisa. Tá mexendo demais na cabeça dessa pessoa. Não tô dizendo? Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, gente. Compartilha. Pessoal, pra você que escolheu a opção número três, esse seu silêncio tá deixando essa pessoa muito doida. Por quê? Está mexendo demais com a mente dela. Ela tá pensando, tá lembrando dos momentos íntimos de vocês. Do desejo que ela tem, que tá aumentando cada vez mais, tá? E essa pessoa vai trazer uma mudança nessa situação. Pra quem tá separado, vocês vão fazer as pazes aí. Ela volta. Veja que o amor dela só está crescendo. Já é um amor que tem raízes. Ela vai te surpreender de alguma forma aí. Veja ela pedindo em orações, rezas. Fazendo algum tipo de simpatia, pode ser também. Tem muito sentimento por você. Tá usando a espiritualidade. Tá fazendo orações pra trazer um equilíbrio e terminar com esse término. Muitos estão separados aí. Tem um bloqueio. Mas é por pouco tempo. Dona Maria Padilha trazendo aqui pra você mensagem dessa pessoa. Ou seja, gente. O que você está fazendo aí, esse silêncio tá mexendo muito com essa pessoa. Tá bom? E a espiritualidade vai fazer essa pessoa se comunicar com você. Vai chegar a mensagem dessa pessoa aí que realmente vai te deixar muito feliz, tá? Esse término, esse afastamento aí vai acabar. Veja essa pessoa mais madura. Ela tem mais certeza do que ela quer, tá? Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, gente. O seu silêncio tá quebrando todo aquele paradigma que essa pessoa tinha. E essa pessoa vai te dar uma oportunidade, tá bom? Ela só tá resumindo uma situação pra poder ficar soltinha ou soltinho pra você. Pra quem já teve uma pessoa, uma reconciliação aqui rápida e não demora. Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e venha fazer parte da nossa família. Gratidão.